O Senhor é contigo, homem valoroso, vai nessa tua força, pois hei de estar contigo, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Deus conta contigo, homem valoroso, neste tempo de guerra, para as almas ganhar, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Faça parte do Exército, Deus chamando está, onde estás, irmão? Aqui estou, aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Aqui estou, aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Soldado valoroso, pode ser um dos tais, Deus te chama agora, onde estás? Vem marchar conosco, neste grande batalhão, que segue firme na fé, orando pela nação, onde estás, irmão? Aqui estou, aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Aqui estou, aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, orando e profetizando, bênçãos à nação, onde estás, irmão? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Aqui estou, aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Aqui estou, 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 aqui estou Soldados valorosos, Deus está chamando Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo Soldados valorosos, Deus está chamando Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo Ser valente, pelejando com Jesus Ser valente, nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor, com o nome do valor Cheio do consolador, ser valente Aqui estou, aqui estou, usa-me Senhor Aqui estou, aqui estou, soldados valorosos Usa-nos Senhor, aqui estou, aqui estou